Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer mais um teste de bases e o teste de base de hoje é com um BB Cream que eu recebi da SB Makeup que assim, eu vou testar agora com vocês, tá? Eu acho que eu experimentei ele umas duas vezes e tenho gostado bastante, tá? A base, o BB Cream, na verdade é esse da Revlon que é o Photo Red BB Cream, esse aqui, a minha é na cor Light Medium, 020 Light Medium e eu vou aplicar ela com a mão porque eu sinto que o BB Cream, quando você passa com a mão ele dá mais cobertura e não gasta tanto produto quanto você passa no pincel então eu vou passar ele com a mão assim como quando eu passo o BB Cream normalmente eu lavo meu rosto, passo o filtro solar, quando o BB Cream não tem filtro solar eu passo o filtro solar e depois o BB Cream então eu passo ele com a mão, que eu acho que dá uma cobertura mais legal, uma cobertura mais bonita então vamos começar, né? Eu vou colocar um pouquinho no dorso da mão ele é bem cremosinho, gente, acho que eu coloquei até demais coloquei um pouquinho na mão assim, esqueci de prender o cabelo de novo e vou dar um zoomzinho pra vocês irem perceber, não reparem minha cara de acabada porque eu estou cansada e vou colocar o cabelo de novo boa Amém. 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 Bom meninas, ó. Passei o BB Cream. É... A primeira vista eu achei ele bem hidratante, tá? Ó. Achei bom. Aliás, peraí. Ai. Olha. Bom meninas, ó. Passei o BB Cream. Olha só como fica a pele. Ele tampa bem as manchinhas. Eu passei uma leve cobertura, não passei uma cobertura muito pesada pra não... Pra vocês verem como fica uma cobertura fina e que dá sim pra poder fazer uma cobertura mais pesada com esse BB Cream. Mas, já de primeira, a cobertura mais levinha já deu uma cobrida legal nas manchinhas que eu tenho no rosto e deu uma cobrida também, ó. Na boca, quando a base relativamente tampa a boca, que seja um pouco, a base, ela vai cobrir algumas imperfeições do seu rosto. Então, eu gostei sim dela, gente, ó. E conforme vai passar o tempo, ela vai ficando mais sequinha. Ela não fica tão hidratante. Ela se adaptou muito bem no meu rosto. Deixa eu ver se ela tem filtro solar. Ela tem filtro solar 30, tá? No fator 30. E, gente, eu gostei muito desse BB Cream. Nossa, tô apaixonada por ele. A pele fica um... Olha! Que pele bonita que fica, gente. Gostei mesmo. E... O legal dele... Eu tenho outro BB Cream aqui também, que eu vou fazer o teste de base pra vocês. Ele também é muito bom, só que ele não tem filtro solar. Então, eu tenho usado mais os que tem filtro solar. Por quê? Porque, geralmente, tem que passar numa camada disso, uma camada daquilo, e depois tá com a BB Cream e daí por diante, né? E, nossa, eu gostei bastante desse BB Cream da Revlon, que é o Photo Red. É... A minha é na cor, deixa eu falar de novo, 020 Light Medium Palais Moir. Tá escrito aqui. E... A textura dele é bem cremosinha, sabe? Mais consistente. É... Eu acho que se passar com o pincel, não vai dar o mesmo efeito com a mão, que eu achei que cobriu bastante, cobriu legal. Eu acho que é uma... Isso aqui, sim, poderia usar pro dia a dia, pra você trabalhar, pra você ir na rua, ah, você vai ali levar sua filha pra tomar um sorvete, ou você vai no clube fazer alguma coisa, tá aquele na cara que fica ótimo. É... Tá aquele na cara foi feroz, né? É... E aqui tá falando também que é Skin Protector. É... Reparadora para o rosto. Alguma coisinha. Hum... Então, resumindo... Deixa eu desdá-lo... Então, resumindo... Gostei bastante dessa... Dessa... Desse BB Cream da Revlon, tá? Eu achei ele... Eu não achei que ele fosse cobrir tanto o dia que eu vi ele. Eu achei que ele fosse o igual da Maybelline. Eu tenho dois da Maybelline aqui, o importado e o nacional. Os dois são bons, mas só que eu acho que não cobre tanto, assim, a pele, as imperfeições que você tem. E principalmente o nacional, que me surpreendeu demais, que eu achei que não... Não rolou pra mim. Não sei porque... Eu achei ele muito aguado, não cobre nada e... Olha... Podia ser melhor, né? Na verdade, podia ser bem melhor. E gostei bastante desse Revlon BB Cream Photoretti. Muito... Gostei muito dele. E minha nota pra ele é 10, tá? Daí... E minha nota pra ele é 10, tá? De parabéns a Revlon por ter feito um produtinho bastante utilizável. E minha nota pra ele é 10, tá? Parabéns pra Revlon, que fez um produtinho ótimo. Que tem filtro solar, que tem todas as coisas que tem de todas as nossas necessidades que nós precisamos para o dia a dia, não é verdade? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do teste de base de hoje. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!